Bom, no ano de 2015, eu sou o Chastro André de Acercá-me. Eu vou inspirar para nós começar com o rádio e o tempo online. E assim, eu tenho mais ênfase sobre adoração, o papelamento e também o adorador, e também a grande adoração aqui na Corsau e em Antias. A minha bendição, minha senhora, ela começar a buscar algum equipo que custa com o nosso tempo, nos provar via internet, e assim nós começar com o rádio online. No ano de 2020 aqui, nós inauguramos o rádio Riba 90.9 FM. Esse aí é o mês de um milagre. A minha sempre te avisar, com isso sempre que custam chiquito e Deus te crescer e babo nem custam grande. Fiel na pouca coisa e eu confiabo com mais. E esse aí também te passa com o rádio 90.9 FM. O que está com o rádio 90.9 FM diferente do outro rádio no local e Cristiano aqui na Corsau, tem uma variedade de programas, principalmente no papelamento, mas cada um com outro enfoque. Tem programas especiales para muitos jovens, adultos, pessoas de Humber, pessoas muito, também para a família completa. Também música sempre está baseada na última canção de artista local e internacional para ser pedido para os ouvintes. O Rádio 90.9 FM tem um balanço perfeito para ter um rádio com uma zona jovem, informativo, educativo, espiritual, dux e dinâmico. A visão de O Rádio tá? Uno, para alçar nosso rei e salvador Cristo Jesus. E dois, para equipar e edificar todos os nossos ouvintes que escutam-nos. E três, para nos ajudar a desenvolver o adorador para adorar a Deus de espírito e de verdade. E esse aí está a visão de HowRadio 90.9 FM. HowRadio 90.9 FM tem um rádio flexível. Sempre nos brindem e chaves aos nossos clientes para apoiar-se conosco conforme a força econômica. A banda de transportamento tradicional tem outra forma também inovativa, moderna e dinâmica com a nossa promoção, passando por bolsas para a companhia, mas não um preço favorável. Não perde a chance. Eu vou também formar parte de essa minha grande de HowRadio 90.9 FM. Camina Cristo da Senhor.